Se você tá passando por alguma dificuldade emocional, quer aprender a lidar com a ansiedade, depressão, precisa de ajuda pra superar um luto, sair de um vício, se possui dificuldade nos relacionamentos ou quer desenvolver alguma habilidade mental, a terapia pode te ajudar muito. Na terapia você vai poder falar tudo que tá preso aí dentro de você sem nenhum tipo de julgamento. Você vai aprender a se conhecer melhor e vai ter ajuda pra lidar com suas dificuldades. Talvez você esteja querendo fazer terapia, mas não tem nenhuma noção de como começar. Então relaxa, porque aqui nesse vídeo eu vou explicar o passo a passo de como você vai fazer terapia pelo Skype. Eu vou te mostrar que não é difícil cuidar da saúde mental. Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o psicólogo Newton Campos. E antes da gente começar o conteúdo, eu vou pedir pra que você curte o vídeo, se inscreva no canal, porque aqui você encontra muito conteúdo bacana que pode te ajudar no seu desenvolvimento pessoal. Beleza? Bom pessoal, a primeira coisa que vocês precisam pra fazer a terapia online é ter o aplicativo Skype instalado no seu celular. Se caso esse aplicativo não estiver instalado, você vai ter que baixá-lo na Play Store. E pra instalar o Skype é muito simples. Você vai entrar aqui no aplicativo da Play Store, Aqui na barra de pesquisa, aqui em cima, você vai digitar Skype e clicar aqui na sugestão de pesquisa. Vai aparecer essa tela. Você confere aí direitinho, Skype, chat, chamadas com vídeo grátis. Aí clica aqui em instalar. Espera o aplicativo ser baixado e instalado ali no seu celular. Beleza, terminou ali o processo. E agora você tem o Skype instalado no seu celular. Aí agora você vai clicar aqui em abrir. Na primeira vez que você entrar no Skype, vai aparecer essa tela de boas-vindas. Aí você clica aqui em vamos lá. Nessa próxima tela, o aplicativo vai te perguntar se você quer entrar ou criar uma conta. Se caso você já tiver uma conta aqui da Microsoft, você vai só colocar seu login e sua senha. Agora se você não tiver essa conta, você vai ter que criar. E é muito simples. Basta você seguir o passo a passo que dá tudo certo. No meu caso aqui, como eu já tenho uma conta, eu vou clicar em entrar, adicionar aqui minhas informações e já entrar no aplicativo. Eu vou colocar aqui, logo logo eu já volto. Beleza, depois de ter feito o login, vai aparecer essa tela para você escolher o tema. Eu vou deixar isso aqui mesmo e clicar em continuar. Aqui nessa outra tela, o Skype pergunta se você quer sincronizar seus contatos do celular. No meu caso, eu não quero. Então eu vou desmarcar e clicar em continuar. Aqui nessa próxima tela, você vai adicionar uma imagem do perfil. No meu caso, eu já tenho uma imagem porque eu já configurei. Inclusive, já teve pessoas que me falaram que eu pareço Fiuk nessa foto. Eu acho que não tem nada a ver. E você, o que você acha? Deixa aí nos comentários se eu pareço ou não Fiuk. Mas enfim, depois de ter colocado a foto, você vai clicar em continuar. E nessa outra tela, o Skype diz que precisa do acesso da sua câmera e do seu microfone. Então você vai ter que permitir. Clica aqui em continuar, permite o áudio e permite o vídeo. Beleza, todas as configurações iniciais já estão prontas e essa é a tela inicial do Skype. E agora o próximo passo para fazer terapia online é me adicionar nos seus contatos do Skype. Para adicionar um novo contato é bem simples. Você vai clicar aqui embaixo em contatos. Depois você vai clicar aqui nesse botãozinho azul e clicar aqui em adicionar um número de telefone. Nessa etapa você vai preencher dois campos. O nome e o número. Aqui no nome, você vai digitar psicólogo Newton Campos. Beleza, agora aqui você vai adicionar meu telefone. Você vai precisar trocar esse mais um para mais 55, que é o código aqui do Brasil. Ou você procura aqui pelo nome Brasil mesmo. Achou aqui Brasil mais 55? Clica. E aqui na frente você vai digitar o meu número, que é 34999988374. Beleza, está tudo preenchido, tudo certinho. Você vai clicar aqui em salvar. Pronto, agora você tem o meu contato salvo aí no Skype. Agora o próximo passo é você me mandar uma mensagem para a gente marcar um dia e horário para você e também acertar a forma de pagamento. Para mandar mensagem, você vai clicar aqui em chat e depois clicar nesse botãozinho azul, nesse lápis. Aqui você vai procurar o meu nome, psicólogo Newton Campos, e clicar. Quando você clicar lá no meu contato, vai aparecer uma tela que nem essa. É aqui que você vai digitar a mensagem. Aí aqui você pode digitar que veio através desse vídeo, pergunta se tem algum horário disponível, pergunta alguma coisa, alguma dúvida que você tem. Pode ficar à vontade. Nesse momento eu vou tirar todas as suas dúvidas. Vou te explicar como a terapia funciona, quanto tempo dura, quais os horários disponíveis, quais as formas de pagamento, o valor das sessões. Essas informações eu não posso te passar aqui no YouTube. Tem que ser somente lá no Skype. E o último passo é bem simples, é só você esperar o dia e o horário que a gente marcou, que eu vou te fazer uma chamada de vídeo, onde a gente vai começar a primeira sessão. Nessa primeira sessão eu vou preencher uma ficha de inscrição com seus dados, depois eu vou te passar o contrato terapêutico, que são algumas questões que eu tenho que te passar sobre a terapia. E vou começar na amnese, que é a coleta de informações, onde eu vou fazer algumas perguntas sobre sua vida. Daí é só você seguir direitinho a terapia, que sua saúde mental vai melhorando aos poucos. Viu que é muito simples você começar a fazer terapia? Então se você está vendo que precisa de terapia, não enrola mais, não fica deixando para depois. Vai lá agora adicionar o Skype para você cuidar da sua saúde mental, beleza? Então esse foi o vídeo pessoal, eu expliquei aqui o passo a passo para você fazer terapia pelo Skype, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque quando você ativa, você recebe os vídeos em primeira mão. Toda semana eu posto dois vídeos novos, então na sexta-feira vai ter conteúdo novo para você, se liga aí, beleza? Então até lá e um abraço.